A festa de comemoração aconteceu no domingo, reunindo um grande público na Praça Cícero Dias. Mas o dia do aniversário da TCM Telecom é hoje, 29 de novembro. Uma data que marcou um novo capítulo na história da comunicação no Rio Grande do Norte. Hoje a TCM comemora 20 anos de fundação. Em 29 de novembro de 2002, ganhava forma um projeto visionário do professor Milton Marques de Medeiros. Que nascia a TV Cabo Mossoró, TCM. Que mais à frente viria a se chamar TCM Telecom. Oferecendo um mix de serviços de tecnologia, comunicação e multimídia. No domingo passado, uma grande festa com o público marcou o aniversário da TCM. Com um passeio ciclístico, show musical e sorteio de prêmios. Mas hoje, 29 de novembro, é a data de celebração do início da operação da TCM, há duas décadas. O grupo se expandiu e cresceu não apenas em serviços, mas geograficamente. Hoje, no Rio Grande do Norte, são três emissoras de rádio, um canal de TV, canais por assinatura, 12 cidades com escritórios do grupo TCM, serviço de internet, telefonia e uma central de produções. Em 2017, com o falecimento do seu fundador, Zilene Medeiros, Estela Mares e Gustavo Senna assumiram a direção da TCM. Os projetos de expansão continuaram e, a cada ano, a empresa se consolida como um dos principais grupos de comunicação do Estado, assinalando sua trajetória com pioneirismo, compromisso com o público e credibilidade. Legenda Adriana Zanotto